O senhor não gostaria de comprar rifa de um perfume? Eu vou comprar essa rifa, sim, pra ajudar no teu auxílio-desemprego. Ah, o quê? Quebrou. Agora vai vender perfume aqui. Ah, o perfume do Tata. Ah, doutor Agildo, era pra passar a rifa pro menino. O galoto vai ser despejado. E continua nesse ato. Vai pra rua junto com ele, hein? Vamos dois pra rua, hein? Tudo bem, doutor Agildo. Eu já aparei, já aparei, hein? A rua tá muito perigosa, né, Solange? Nossa, arrastão direto. É, ela em casa também tinha arrastão direto, sabia? Minha ex-mulher, ela fazia igual bandido em arrastão. A barraca armava, ela corria pra aproveitar. Eu acho uma graça. Bom dia, doutor Agildo. Chegou a pombinha, né? Por que pombinha, que eu sou fofa? Não, porque tá sempre voando e fazendo merda. Ô, doutor Agildo. O que que é, ô, Sabiqueira? O senhor derramou esse perfume aí, espirrou em mim, e agora eu tô me coçando toda. O que que eu faço? Coça. Nossa, que cedo. Olha que homem desumano. A garota, tá fazendo aqui. Eu vou o que falar. Olha, tu não vai, tu vai ficar falando comigo, Sabiqueira? Não, tô falando mais nada, não. Eu sou o diretor desse hospital, hein? Agora, a faxineira que é... Ah, tá. Olha aqui. Hoje eu vou embora mais cedo, hein? Ah, vai pro clube de tênis? Tu devia fazer medicina. Sério, doutor, por quê, hein? Porque tu gosta de cuidar da vida dos outros. Agora, agora todo mundo... Eu vou sair mais cedo que eu vou pro reencontro do Face. Ai, que legal, reencontro. A mesma merda todo ano? Um bando de velho chocolate. Chocolate? É, que na hora que tá esquentando a mulher. Essa eu gosto, essa eu gosto, essa eu gosto. Eu acho que merecido, porque eu gosto, né? Eu, quando eu era mais jovem, eu fugia de casa pra ir pras festas. Ah, é? Eu fujo da festa pra ir pra casa. As mulheres agora tão querendo ficar. E eu lá tenho idade pra ficar? Eu vou ficar deitado na cama, ó, que isso aqui não levanta mais. Eu vou lá pra dentro. Eu também. Eu só aceito sair de casa se tiver comida. Se depender de mim, vai passar fome. Eu tô... Eu não tô mais funcionando. Não adianta fazer cara de sofrimento, porque eu não vou atender. Hoje eu não dou consulta. Ah! Mas vai passar com o andador na minha frente, coroa. Na hora que eu for enriquecer o andador, forra. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se nem perfume eu tenho umas palavras em dinheiro. A doutora ajuda é um grosso, né, garota? Suportável. Eu sou o quê? Eu sou grosso mesmo. Uma pena que não tá funcionando. Eu acho bem. Ô, doutora, senhor. O que que é? Assim, aproveitando que o senhor chegou, lembra do perfume que o senhor quebrou sem querer? Eu sei que o senhor quebrou sem querer. Mas assim, espirrou em mim, eu tô com uma coceira, eu queria que o senhor viste. Olha. Tá visto. Isso é desumano, cara. Olha aqui, quer consulta? Pega a senha, tá lá o número. Doutora Tildo. O que que é? Ó, tão pedindo pro senhor dar um pulinho lá no centro cirúrgico. Eu sou canguru? Tu quer que eu dê pulinho, ô, sulamita? É isso mesmo, pô? Não, tudo bem, não deve ser nada demais. Um beijo, tchau, fui. Ah, acho de uma graça. Tá proibido vender perfume aqui dentro, hein? Se eu pegar vendendo perfume, aí vai ver. A menina não passa dessa semana, hein? Essa cara, ela vai morrer essa semana mesmo. Se cuida, hein? Se cuida que não passa de sexta. Peraí que não passa de sexta. Tchau. Tchau.